Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos pra mais um vídeo, dessa vez pra minha primeira vez entrando aqui no Squad Busters. Esse jogo aí sensacional que a Supercell vem falando há tanto tempo, né mano? E tá aqui ó, vou colocar a minha idade velho, eu já tô com 27 anos mano, tô um pouquinho velho já, né galera? Bora lá, a Supercell fez uma baita propaganda, vamos aceitar tudo aqui. E é engraçado porque tipo, me dá muito, me remete muito o início no Brawl, né mano? Muita gente fazia esse início e tal, eu ainda vou entender como é que funciona esse jogo. Como é aqui? Ah tá, ele bate sozinho, né? É claro. Beleza, a gente vai subir, lembra muito aquele... Vai, vamos pro El Primo. A introdução ali no Brawl mesmo, né galera, que a gente jogava com a Shelly e tal. Ah, segurar o tubo ele vai mais rápido, né? Beleza, a gente pega as moedinhas aqui e bate nele. Tá, a gente matando o adversário, a gente ganha moeda e aparece ali no canto superior, né? Vamos selecionar o Greg aqui, que eu não sei se é um personagem de algum outro jogo. Para se mover para cortar, entendi. A gente para de se mover e eles atacam. Bora lá, dá uma carreira. Legal, a mina está aberta. Outros jogadores também estão caçando gemas, certo? Então a gente pode atacar, né? Consiga o maior número de gemas pra vencer. Arraste para mover e pare para atacar. Beleza, entendi. Bem simples, né mano? Tá, a gente está pegando as gemas aqui e a gente vai atacar ele. Tá, beleza. Pode atacar esse bichinho aqui. Sendo que aqui a gente não está levando dano, né? Na verdade. Então a gente só não pode estar caçando ali a gema enquanto tem alguém atacando a gente. A gente tem que ou estar se movendo. Ou está atacando eles, né? E depois a gente cata aí as gemas que... Vem aqui. Bora, bora, ataca, ataca. E daí a gente vai pegando as moedas. A ideia é que a gente pode abrir o baú para ficar mais forte, né? Vai, primo. Eita, aqui a gente vai se dar mal, né? A gente está em primeiro. Lógico que a gente está reúne contra a bot, né? Beleza, a gente terminou em primeiro. Mas nessa partida aí, mais de teste mesmo contra a bot, né? Digite o nome. Os outros jogadores poderão vê-lo. Então escolha o nome legal. Ou mate. É isso, rapaziada. Boa sorte na sua primeira caixa. Vamos jogar de novo, mas com algumas mudanças. Beleza, galera. Bora lá descobrir. Próxima batalha do seu esquadrão. Bárbaro, Greg e ele, primo. Tenho esses três Brawlers. Beleza. A batalha agora tem modificadores especiais. Profusão de turbos. É exatamente aquele que a gente jogou, né? Dá para correr mais um pouquinho. Eu estou entendendo ainda como é que funciona o jogo, galera. A gente fica em primeiro porque... Provavelmente é todo mundo bot aqui, né? Beleza. Abrir baú. Vamos lá para o primeiro braú. Primeiro baú que a gente vai abrir. Opa. Comum. Beleza. Super grande. Beleza. Vamos ver o que a gente vai ganhar no primeiro baú, hein? O Bárbaro. Comum. É um personagem comum, né? Ia chamar de Brawler. Não, personagem comum. Deixa eu ver se a gente consegue abrir mais algum baú, tá, galera? E daí eu vou falar aqui no vídeo. Vou mostrar para vocês e falar minhas primeiras impressões, tá? Consiga personagens bebê nos baús. Melhore seu esquadrão. Avance pelos mundos. Ok. Ah, tá aqui, velho. Nova evolução. 10 barra 10. Beleza. Evoluir. A gente gasta 100 moedinhas dessa. A gente vai liberando os Brawlers, ó. Os personagens aqui. E daí, ao evoluir, ele vai ganhando uma habilidade especial, né? Que esse daqui, por exemplo, é virar Bárbaro de Elite quando derrota muitos inimigos. Ok. Ó, a gente vai liberar o Colt bebê, mano. Colt também é um Brawler comum. Tá bebê e ele é atacante. Lutador de longo alcance causa grande dano. Legal, mano. A gente pode liberar ele, avançar ele depois, né? E a gente vai ter que ir avançando aqui para poder liberar o Goblin, a Galinha e tudo mais, rapaziada. Bora lá, bora lá. Ataca aí todo mundo, mano. No começo, velho. Todo jogo é assim. No começo você vai encontrar muita facilidade e daí você não vai nem entender direito o que tá fazendo, né? Eu acho que isso é totalmente natural, né? Mas depois, quando você começar a encontrar dificuldade, você vai entendendo novas formas de ajustar, né? A sua gameplay. E eu acho que é isso que tá acontecendo aqui. Normalmente, quando eu vi alguém que jogava Brawl iniciando ali, né? Eu sempre, pô, velho. Esse cara não tá sabendo o que tá fazendo, não entende direito o modo, essas paradas. Mas isso é natural, né? E depois a gente vai realmente pegando o jeito da coisa, mano. Totalmente natural. Bora lá, abrir aqui. Bora pra outro time. E a gente vai entendendo também o que é melhor pra gente fazer, né? Qual a melhor estratégia e tudo mais. Bora lá, bora lá. Bora lá, irmão. Vamos atacar esse carinha aqui. Será que quando a gente derrota um inimigo, a gente pega as gemas dele, mano? 30 segundos left. Beleza. Beleza, a gente cercou o carinha aqui. A gente já tá com 35 moedas. Vamos pegar aqui outra. Ah, e o... Ah, não. Esse carinha aqui pegou, né? Bora atacar ele. Beleza, a gente derrotou um carinha. E a gente ficou em primeiro de novo, galera, aqui. E bora lá, abrir o segundo baú, né? Vamos ver se a gente tem sorte pra ganhar algum personagem da hora, ó. Comum, comum, comum. Eu achei mais ou menos como Star Drop, ó. Esse daqui virou raro, hein? O baú raro, o que é que a gente ganha? O Dynamite, mano. Da hora. Nova habilidade desbloqueada. Ela lança grandes explosivos. Da hora, velho. Bonitinho eles beberem, né, galera? O dobro de personagens aparece nos baús. Legal, mano. Vamos começar com o Daina. Vamos ver se o Daina é forte, ó. Já apareceu aqui o dobro na primeira, né? Beleza. Eu preciso pegar o meu primeiro baú já, hein? Eita, a gente precisa de outro, mano. Olha, a vida de um tá acabando, hein? Peraí, deixa eu pegar logo esses daqui. Chega. Pra ajudar a gente, hein? Pronto. Ah, agora a gente vai derrotar rapidão, mano. Beleza. Porque o Daina, pelo que eu entendi, ele não é tanque, né? Ele realmente... É como no Brawl mesmo. Ele tem um pouco de dificuldade aí pra poder tankar a vida e tudo mais. E bora lá abrir nosso terceiro baú, galera. Comum. Greg. Provedor. Mano, a gente não tinha o Greg já. Pensei que a gente tinha. Ah, não. A gente não tinha, mano. Beleza. Uma coisa que eu tinha esquecido de fazer aqui, galera. E acabei fazendo agora. Foi conectar ao ID da Supercell. Então, a gente ganhou a Rainha Arqueira, tá? Vamos coletar ela. E vamos jogar mais uma vez, tá? Faltam três baús ainda pra gente liberar. Vou mostrar tudo nesse vídeo. E, rapaz, a gente ficou em nono, galera. Aí vai abrir o próximo baú. Já veio raro. Épico, mano. Deu sorte, hein? Eu acho que quando você perde a partida, o seu baú entre aços tem mais dificuldade de ser um bom baú, né? Mas daí a gente ganhou o Rei Bárbaro. Nova habilidade. Suas unidades de ataque próximo atacam mais rápido. Legal, mano. Rei Bárbaro. BB, né? No caso. Beleza, mano. Ó, tem alguma coisa pra gente ganhar aqui, mano. Tem um monte de coisa, na verdade, né? Deixa eu resaltar. Ah, ele tigre. Derrote três inimigos pra fazer o ataque do cotovelo. Legal, mano. Ó, a gente ganhou muita coisa aqui, hein, galera? Não esperava. Vamos continuar aqui. Mais um baú épico. Beleza. Rainha Arqueira. O que é isso, mano? A gente ganhou três coisinhas dela. Porque a gente já tinha ela, né? Mais um baú. Dessa vez, raro. Dynamite, três. Então a gente pode ganhar personagem repetido aqui, mano. Beleza. Com um. Ele primo. Bebezinho. Beleza. E é isso, né? Aqui a gente pode, ó. Resgatar do cult. Não entendi muito bem essas coisas aqui ainda. Mas beleza. Ah, entendi, velho. A gente precisa de dez pra poder evoluir ele, né? Tô com quatro da rainha. Tô com seis desse Greg. Três do cult só. Nenhum do bárbaro, mano. E só um do rei bárbaro aqui. Bora lá, galera. Abri mais um baú. Super grande. Beleza. Mais um comum, né? Ele primo. Nove ele primos, mano. Eu achei que ele vai poder evoluir ele primo agora, hein? Passe de gemas. Beleza. Bora lá ver aqui, ó. Colete gemas na batalha. Libere prêmios. Obtenha um super passe e ganhe prêmios melhores. Beleza. 27,90. Não vou estar comprando passe de batalha aqui ainda. Vamos liberar os baús, né? Beleza. Mais dez ele primos. E aqui? Aqui é o passe e pago, né? Beleza, mano. Desafio iniciante. Ó. Ele primo vai dar pra gente poder evoluir. Vamos evoluir ele aqui. Clássico. Ok, mano. Derrote cinco inimigos para fazer o ataque do cotovelo. Nova habilidade desbloqueada. Mas eu acho que aqui já vai dar pra gente fazer. Não vai dar, mano. Beleza. Ah, dá pra eu evoluir aqui, mano. De novo, ó. Ah, entendi, cara. Aqui a gente vai evoluindo desse pequeno. Pra poder ter um desse. Quando tiver dez desse, mano. Demora pra caramba isso daqui, hein, galera. Ou não, né? Que é o primeiro dia tem isso, né? Interessante, rapaziada. A gente tem três pequenininhos e dois medianos, né? E daí vai. Ó, a gente vai liberar o Goblin. Dá cinco moedas. Interessante, véi. Bora lá, galera. Abrir o último baú, tá? Comum. É, a abertura de baús aqui, mano. Às vezes é meio sem graça, né? Quatro Gregs. Principalmente essa questão aí de ganhar o Brawler repetido, o personagem repetido, né? E, mano, uma coisa que eu tenho pra falar daqui, véi. É muita coisa pra você resgatar no começo. Que é até interessante. Mas a gente fica até um pouquinho perdido, ó. A galinha agora. Beleza. Dá duas botas turbos. Legal, mano. E a gente vai aprendendo, né? Muita coisa realmente pra gente poder aprender. Eu me sinto um pouco quando eu vejo no Brawl muita coisa. Eu fico pensando, pô, quem entrar no Brawl agora não vai nem entender o que tá acontecendo. E é isso que tá acontecendo comigo aqui, tá? A gente tem quatro baús ainda pra liberar. Foi muito recurso. Mas o jogo parece ser bem interessante, tá? É muita coisa pra ver ainda. Aprender como jogar, né? Porque a gente vai ganhando. Mas é porque tá no começo. Então não tem muita aí dificuldade, né? Mas é isso, rapaziada. Achei até interessante o jogo. Curti, né? A Supercell normalmente faz bons jogos. Então a gente vai ter aí com o tempo a noção realmente se é um jogo muito bom ou não. E se vai realmente continuar nesse hype, né? Galera, espero que você tenha curtido. Se você curte o Squad Buster e quer ver vídeos do Squad Buster aqui no canal deixa o like e comenta aí, beleza? É isso. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Música Música